Obrigada a vocês pelo carinho, Luquinhas, Luquinhas, cadê Lucas? Vem cantar comigo homem, que você tem show agora depois do trio? Corre, vem cantar comigo, ele fechou tanto ontem, ele fechou com o povo, a gente quer Lucas de novo hoje Vem Luquinhas, pra dar essa energia pro seu show daqui a pouco Cadê o Vick D? Vamos botar essa energia, Lucas faz show depois aqui do nosso trio Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Mas olha bem meu amor, é o final da audicéia terrestre Eu sou Adão, atenção village, é pra tirar do chão, sai do chão Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor Na última nave, Eva, além do infinito Eu vou voar, Eva, voar sozinho com você E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante, Eva, me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Que as mãos ensinam assim, meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu Tá lindo o portal, tá lindo o village E é o fim de quem, Betinha A aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor, é o final da audicéia terrestre Eu sou Adão e você Atenção é pra tirar do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, minha pequena Eva Eva, o nosso amor Na última nave, Eva, além do infinito Eu vou, eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva, me abraça pelo espaço de um instante, Eva, me cobre com seu corpo, e me dá Me dá o que? A força pra viver E ver o espaço de um chante A final não é nada mais que um geloso pra gente voar Sob o que o Beirute ou Madagascar Toda a terra Oi você que tá assistindo a Verdes Mares Estamos ao vivo direto da Cidade Portal Aqui na nossa frente, Beth Lucas Ela que tá apadrinhando ontem e hoje Tá trazendo aí o talento baiano do Lucas Pra fazer esse feat sensacional Com muita energia do Bloco Village Nessa última noite de Portal É e a gente tá aqui ó, sem conseguir controlar né Vamos curtir, Beth, é o vivo Vamos ver, vai, Beth É a minha vida 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 Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E um ano bem alto Lela A praça Os passos de um instante Lela Mil Vale com o seu corpo E traz A força pra viver Luquinha! Muito obrigado, Betinha. Arrasa aí no show. Toda vibração, todo sucesso pra você. Caco, te amo. Minha pequena Eva Você segue com o Fantástico aí. Daqui a pouco a gente volta ao vivo, direto do Fortal 2022. Betinha, obrigado. Receba os aplausos do Village. Que gostou, faz barulho, aê! Obrigado, banda. Arrasou. Um beijo, querido. Deus abençoe você. Faça um lindo show.